Já imaginou assistir aquele super clássico e ainda faturar uma graninha? Pois com a OneXBet você pode fazer apostas no futebol e até mesmo em outros esportes. A OneXBet, para quem não sabe, é um dos maiores portais online de apostas do mundo. Para se ter uma noção da seriedade da empresa, eles possuem uma parceria com a La Liga, com a Liga Italiana e até mesmo com o Barcelona. E para você que usar o código promocional Infoball30 em seu primeiro registro na plataforma, consegue receber um bônus de 100% em relação ao seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$50, você ganha mais R$50 para realizar suas apostas esportivas. Além do mais, caso perca sua primeira aposta, eles te dão um reembolso de até R$10 do valor. Saindo do futebol, com a OneXBet você também pode realizar suas apostas no eSports e acompanhar sua equipe de game favorita nos torneios e também lucrar em cada partida. Então não perde mais tempo e corre lá no site da OneXBet e receba seus bônus. O link para acesso está logo abaixo na descrição. Meus amigos, depois de sabermos quais são os gols indicados a ganhar o Puska de 2020, decidimos listar neste vídeo outros golaços que poderiam facilmente terem concorrido a esse prêmio. Então antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Pela Premier League, Rubem Neves do Overhampton recebeu rebote fora da área e com um belo chute marcou uma pintura. A Dúris do Atlético Bilbao decidiu fazer seu jogo de estreia na temporada com um golaço de voleio. Contra o Chelsea, a Areleja foi e fez um lindo gol de bicicleta. Mas está na pressão, aí vem o levantamento, subiu o Lewis Dunk, tentou cabecear para o meio, bicicleta, derrubou esse golaço! Se a FIFA não indicar esse golaço do Lázaro ao Puskas de 2021, o futebol nunca mais será o mesmo. Esse golaço do Curtis Jones foi provavelmente o chute mais perfeito da última temporada da Premier League. Reza a lenda que até hoje o goleiro Cássio tem pesadelos com esse gol. Pela Copa da Dinamarca, Nicolai tentou duas vezes um chute de voleio e acabou fazendo essa obra de arte. O cara recebeu a bola e além de ter marcado o gol, ele resolveu emendar um chapéu no goleiro. Na MLS também teve golaço. Na cobrança de escanteio, o jogador acabou fazendo um lindo gol olímpico. O Ainaldo mal recebeu a bola e a colocou aonde a Coruja dorme. Pelo campeonato italiano, o Sandro se inspirou no Pirly e fez um golaço na cobrança de falta. Sem dúvidas, esse gol do João Paulo foi um dos mais bonitos do Brasileirão em 2019. Levantou. Tem sobra. Gol. Pela Liga Nóis, Angel Gomes viu o goleiro adiantado e fez um lindo gol do meio de campo. Esse gol do Bruno foi sem dúvidas uma das pinturas mais bonitas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 17 anos, e o garoto já fez esse golaço em plena Copa da Alemanha contra o Eder Bremen. Joga no Reina. Aí o garoto de 17 anos. Reina, que bonito! Lindo! Pela Champions League, Sabitzer pegou a bola na V e fez um gol surreal. Olha o Closter, uma linha de fundo, cruzou para o Sabitzer, matou no peito, a bola quicou, a batida, golaço! Gol! Escoco do River Plate recebeu a bola e com uma tranquilidade deixou o zagueiro e goleiro no chão antes de balançar as redes. Milton Casco, Escoco, vai encarar a defesa com dois para cima dele. Fintou, trabalhou, grande finta, vai fazer um golaço, limpou o goleiro, bateu! GOLAÇO! GOOOOOOOL! Na Taça Guanabara, Nenê do Fluminense recebeu um cruzamento, não deixou a bola cair e fez essa pintura. Wellington Silva, culto, um gol para o Gilberto, tá na linha de fundo, cruzou para trás, Nenê de primeira! GOLAÇO! GOOOOOOOL! E se o laço do Ruf do meio de campo certamente estará concorrendo ao Prêmio Puskas de 2021? Giorgibi Música Além de ter se livrado de 4 adversários, Carlos Vela ainda finalizou a jogada com um toque mágico. Quinteiro concorreu ao Puskas de 2019 com uma cobrança de falta, e De Bruin também merecia neste ano ter concorrido com seu tiro livre. A Rascaeta está concorrendo ao Puskas deste ano com um gol de bicicleta, e para o Aubameyang ele também deveria ter sido convocado. Quando Douglas Costa está com a bola, ele coloca os adversários para dançar, e ainda faz belas pinturas. Contra o Villarreal, Griezmann fez um gol parecido com o de Messi no ano passado, que foi um dos finalistas ao Prêmio Puskas. Pela Premier League, Dani do Watford e da marca do caldo, o pênalti acertou uma bicicleta mágica. Felipe Jonathan dos Santos enfrentando o Furacão soltou uma bomba, que acertou aonde a coruja dorme. Tino Werner é sem dúvidas uma das melhores contratações do Chelsea nesta temporada. Joginho, que lançamento interessante ali para o tipo Werner, entrou para fazer o gol Werner. Olha que lance lindo, maravilha, Keddi! E o espetáculo, maravilha, beleza! No bate-rebate dentro da área a bola sobrou, e Bonasoli do Sampdoria emendou esse golaço de bicicleta. Outro que marcou uma pintura de trás do meio de campo foi Martin, do HB Cooke. Pela Libertadores, na goleada contra o Binacional, o Pablo do São Paulo acertou um valeio sensacional. Messi só ajeitou a bola para o Suárez chegar encaixando esse tapa mágico para a gaveta do gol. Vai levando todo mundo, abriu, Luizito, que bonito! Que golaço! Neste jogo, o Vasco perdeu de 4x1 para o Atlético Mineiro, mas o que chamou a atenção na partida foi este golaço de bicicleta de Benítez. Contra o Brasil de Pelotas pela Série B, Rafael Sobs do Cruzeiro fez o famoso gol que Pelé não fez. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também nos comentários quais desses golaços mereciam ter sido indicados ao Puskas de 2020. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!